Usa, ouça, 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 parede, me adianta, me perda, me adianta. Não se enfrenta a sentimentos antigos, todo o que se torneu, preparou pra você. Não se enfrenta a sentimentos antigos, todo o que se torneu, preparou pra você. Não se enfrenta a sentimentos antigos, todo o que se torneu, preparou pra você. Não me ensina E não sacoar de menina Não me ensina E não me ensina Obrigado.